Irmãos, Jesus foi acusado de tudo, menos de não ser dizimista. Se Jesus não entregasse dízimos de ofertas, eu tenho certeza que ele seria... Ele foi acusado de comer lã e beberrão com pecadores, ele foi acusado de falar por príncipes de Beuzebú, ele foi acusado, irmãos, de pregar contra o Santo Templo, interessante que ele não é acusado, como judeu, de não entregar o seu dízimo. Interessante isso, irmãos. E aí, eu quero dar uma palavra ao povo que talvez vai aí ver esse vídeo, e aí eu vou apanhar, e está tudo certo. Que gosta muito de afirmar, irmãos, que o dízimo não está no Novo Testamento, mas que também não vive o que o Novo Testamento diz. Pastor, eu vendi aqui a minha casa, e eu queria entregar aqui para a igreja. Porque o Antigo Testamento não diz que a gente tem que vender a casa e entregar. Ele diz que é para separar 10%, mas o povo de Altos, capítulo 2, pastor Gisele, vendo a necessidade do povo, irmão Jonas Dias, eles vendem as suas propriedades e não dão 10%, não. Eles fazem o quê? Entregam tudo. Mas tem um hino, irmãos, que nós cantamos. Se a gente começar a cantar esse hino aqui, ele vai tocar, já tem alguns irmãos que já... Opa, está na hora. Quer ver? Hum, é para você cantar. Hum, é para você cantar. Hum, hum. Irmã Ilma, não esteja me vendo aqui. Tudo entregarei. É para entregar o quê, irmãos? Aí vem aquela fila. Não é isso? Lindo. G. Com 10%. A gente canta que entrega tudo, mas na hora entrega 10%. Esse hino lindo, maravilhoso, ele foi colocado geralmente dentro do momento do ofertório. O Novo Testamento nunca te pediu 10%. O Novo Testamento te pede tudo. O Cauli, sem saber do que eu ia ministrar aqui nesta manhã, disse que Jesus se entregou de forma completa. Então, irmão, se você está preocupado se o dízimo é ou não é, a gente deveria estar entregando tudo. Se nós pudéssemos, irmãos, olhar para a Bíblia, eu estava olhando e lendo com os irmãos, nós estamos em uma campanha de leitura bíblica, se você não está emergido em atos dos apóstolos, o texto de Ananias e Safira é difícil, irmãos. Ninguém morreu no Antigo Testamento porque não entregou dinheiro na igreja. Mas no Novo Testamento morreu, porque mentiram para Deus. Você nunca ouviu esse texto sendo usado aqui, porque se você não der, você vai morrer. Porque se for um contexto aqui, mas esse, diferente, mas esse texto de ver duas pessoas que mentiram ao Espírito Santo, que venderam a sua casa, disseram que venderam outro valor, para ficar com dinheiro no bolso, essas duas pessoas, esse casal caiu morto no culto na igreja. A gente não pode levar com brincadeira, sem compromisso, a nossa vida, de fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas. Então, não é uma questão só de Antigo Testamento. O povo que defende que não quer dar hoje, porque tem esse argumento do Antigo Testamento, deveria estar entregando tudo, porque não há, não há, lógica hermenêutica nesse pensamento. Então, eu defendo que o dízimo não é mais para hoje, mas eu também não entrego tudo. Porque se o dízimo não é mais para hoje, eu estou querendo viver no Novo Testamento, Jesus disse, negue-se a si mesmo, pegue 10% só, e me siga. Ele não disse, olha, é só 10% da cruz. Nós ainda estamos no lucro, porque o sacrifício que foi feito, veio dele. A gente não compra a Deus com dízimo. A gente não pode, porque se é dizimista e ofertante, botar o dedo na cara de Deus. Esse povo, como dizia o pastor Eromi ontem, pregando, vai prestar contas a Deus no juízo. Eu decreto, eu determino, porque eu sou fiel. O que é isso, irmãos?